Estamos aqui na cidade de Mussum, na tarde deste sábado, acompanhando a movimentação, a limpeza, a reconstrução da cidade e agora vamos conversar com este senhor aqui que foi morador da cidade de Mussum durante bastante tempo e vai dar o seu relato aqui. Muito boa tarde, qual o seu nome? Meu nome é Júlio César Luca. Júlio, como você ficou sabendo dessa enchente histórica e também o que você pensa agora sobre o futuro da cidade de Mussum? Não, eu nasci aqui na cidade, exatamente nesse lugar aqui, há 55 anos atrás, aqui nunca chegou água aqui perto e agora nessa segunda-feira à noite a minha mãe em cima aqui, não sei se você consegue mostrar, a minha mãe com 94 anos pedindo socorro aqui às 3h30 da manhã, foi socorrida com um bote dos bombeiros, embaixo de chuva, uma coisa assim ó, fora do comum, uma coisa assim arrepiante. Eu não estava sabendo de nada, em Bento Gonçalves, meu irmão me ligou às 7h da noite mostrando que a água estava chegando aqui, mas até então tudo bem, estava só chegando e claro, não consegui mais falar por nada porque a água veio muito de repente. E aí no outro dia que eu fiquei sabendo, aí a gente começou a entrar em pânico porque não tinha notícia de nada, nós não tínhamos comunicação, nós não tínhamos acesso aqui e o pânico foi pegando para ele todo mundo. E é muito preocupante, é muito dolorido, vou te dizer o que aconteceu aqui, porque a gente que nasceu aqui, se criou aqui, ama essa cidade aqui, ama de coração, perder amigos que a gente perdeu, ver a cidade devastada como está, dói muito, mas dói no coração, gente. Você não imagina o que a gente está passando. É uma dor assim ó, não tem, não tem explicação, eu nunca pensei na minha vida ver uma coisa dessas, passar o que eu estou passando. E você acredita numa reestruturação de Mussum do jeito que ela está hoje? Não, não acredito. Eu, para mim, Mussum só tem uma solução. Quem conhece Itá, Santa Catarina, Mussum não vai ter que se espelhar em Itá e fazer uma nova cidade. Itá foi inundada, mas foi programada a inundação que fizeram uma barragem. Mussum não foi programada essa inundação, nós vamos ter que fazer uma cidade nova em cima do Moro, aqui ninguém mais vai ficar, não tem como. Eu não acredito que nenhum comerciante vai querer mais investir aqui. Infelizmente, nós não temos mais como ficar aqui, porque até esses dias a gente falava, ó, aqui não vem água, aqui dá para ficar. Hoje não tem mais. A água chegou e vai voltar de novo, infelizmente. Você, além da sua família, disse que também perdeu amigos e conhecidos, até porque a cidade é pequena e acaba todo mundo se conhecendo, né? Sim, eu perdi uma professora que morreu ela, o marido e o filho. Eu perdi um amigo meu que estava ele e o filho cadeirante. Eu perdi mais vários amigos aí e uns que estão desaparecidos. Então, assim, pessoas que morreram dentro de casa. Então, assim, ó, é uma coisa que não dá, não dá, não dá para aceitar, gente. Não dá, não dá. É muito triste, gente. É muito triste. Na cidade que a gente nasceu, a gente criou, você pode ver, você vai sair na rua aí e você vê. Outra coisa que eu quero aproveitar aqui, ó, é agradecer a solidariedade do povo gaúcho. Meu Deus do céu, gente, tem gente do estado todo aqui, ó, fazendo comida. Agora, vi aqui o pessoal de Agudo, pessoal de Santa Maria, longe, Arroia do Sal. Gente, todas as pontas do estado vindo aqui, ofertando comida para a gente, beber água toda hora. Então, assim, ó, a solidariedade do povo gaúcho é, assim, ó, nos cativa demais. Mas, no outro lado, a tristeza é muito maior. Tá bem, a gente agradece a participação. Este é um dos relatos apenas aqui da cidade de Mussum. Uma cidade que vai precisar se reconstruir e começar realmente do zero, porque por aqui o cenário é de devastação.